Mar sob o céu, cidade na luz Mundo meu, canção que eu compus Mudou tudo, agora é você A minha voz que era da amplidão Do universo da multidão Hoje canta só por você Minha mulher, meu amor, meu lugar Antes de você chegar era tudo saudade Meu, canta o mundo no ar Faz do seu nome hoje o céu da cidade Lua no mar Estrelas no chão As seus pés entre as suas mãos Tudo quer alcançar você Levanta o sol do meu coração Já não vivo nem morro em vão Sou mais eu Porque sou você Música 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 Música